Música Olá amigos de SEM, estou aqui para fazer um agradecimento especial ao nosso deputado Paulinho da Força. Ele vem trabalhando para o desenvolvimento de nossa cidade e trazendo vários recursos. Desde o ano passado, o Corre Goga Doce está sendo revitalizado com a ajuda das emendas do nosso deputado. Já foi destinado R$ 165 mil e agora também deverá ser liberado a segunda parcela no valor de R$ 165 mil. Assim, agora temos a pista de caminhada, espaço para nossas crianças brincarem. Todos nós sabemos como é importante esta obra para o nosso município. E algumas semanas atrás, a Prefeitura recebeu também uma emenda do Paulinho no valor de R$ 100 mil para equipamentos para o nosso UBS. Em nome de toda a população em SEM, o meu muito obrigado, Paulinho da Força. Quero cumprimentar cada um dos moradores de SEM, cumprimentar especialmente minha vereadora Ana Maria. E dizer que nós conseguimos R$ 330 mil e a metade já chegou para fazer infraestrutura ali do lado do Corre Goga Doce. E também conseguimos R$ 100 mil para a saúde, para ajudar as pessoas na hora que ela mais precisa. Mas dizer que esses R$ 330 mil, que a metade já chegou e vai chegar a outra metade, vai melhorar muito a vida das pessoas na hora que ela precisa ali fazer um lazer com a sua família. Parabéns a vocês. Quero dizer que continuo à tua disposição, Ana Maria, para a gente trazer mais recursos para a cidade de SEM. Um abraço a vocês aí. Com solidariedade a gente muda o Brasil.